Escrevam para a região, escrevam, a região pode ter uma estrada férrea. Eu trabalhei esse assunto em 2019 com o Paraná, com o Mato Grosul, com o Santa Catarina e o Mato Grosul. Agora as empresas de frango, suíro, leite, de gás a fiel, que estão se organizando para bancar o estudo, o que quer dizer uma ferrovia? Mais frango para o Rio Grande do Sul, mais suíro para o Rio Grande do Sul, mais boi para o Rio Grande do Sul, mais leite para o Rio Grande do Sul, mais produtor produzindo e mais emprego. Então estas coisas o Heise faz.